Tá ligado? O pessoal do nacional tá aí, certo mano? Grandes representantes aí dos seus estados Aline pela primeira vez na aldeia, uma salva de palmas pra eles aí, certo mano? De verdade Vamos que vamos Hoje tá lindo, hein? Vamos emitir aquela energia sincera Vem com nós, vem com nós Vem com nós Quero Demorou Demorou Você pediu pra eu começar, mano A batalha aqui é só Você não tem muito histórico, bom com os caras que vem do D.E.F. Você vai sumir o B.O. Mano, na batalha eu te quebro Pois você diz que é bom, mano Rima, você não passa de me que é trefe A EPT que você pediu pra começar, mas na levada você vai tomar no cu Pois na rima eu tô pronto pra amassar Eu vou chutar tua bunda lá pro sul Eu vou te explicar uma parada Talvez você não entendeu Eu vou falar pra tu Que bom na levada de trap do Espírito Santo é só o Dudu Ei, bom, só o Dudu Aí você vai entender O Dudu eu aprendi em caixa no beat E agora eu bato em você Ei, pode entender Mas, mano, eu sou tipo Antônimo Falou que eu não tenho histórico, mas eu sou inteligente Tio aquele jovem que sabe navegar no anônimo Aê, pega tua visão que você é burro demais O PT que é tipo Jack Sparrow Esse barco fica pra trás Mas ele é o português Porque rima você não traz Eu sou você falsificado como um braz Hoje trafega no cais Nada a ver, mano Vou cê levar um bico na bunda Quer navegar no anônimo Você se perde aqui em água profunda Entendeu como é que funciona, mano? Pois aqui eu vou te explicar Você só vai ganhar a batalha quando sai o filme Incêndio em alto mar Não, mas sabe que é brincadeira Porque incêndio em alto mar Minha rima é de primeira Você falou burro e é besteira Sua rima não existe Eu tô em alto mar E o John é uma poeira Não é uma poeira Talvez foi panha Isso é hilário Cê diz que a rima é de primeira Na verdade tua rima é de primário Você falou aqui de poeira em alto mar Só que você veio na rima Não sabe nada E agora vai se afogar Ei, eu vou me afogar Só que esse cara aqui é um bosta Eu tenho ataque e mando em alto mar E essa é minha resposta Ele queria que é seu pirata Mas hoje navega em bosta Eu sou tipo um marinheiro Esse é o pirata Só me ataca nas costas Tô de bordesco e corre Não quero a sua costa Você veio na batalha Falou que eu sou um bosta Acho que você não entendeu Que um gravia dá Andou na prancha Pula pirata O tubarão veio te pegar Ei, manda uma coisa que eu vou te falar Vou andar na prancha Mas eu vou te explicar Eu sou da TV Web Onde você não sabe se afundar Uma coisa é andar na prancha Se você se fuder hoje aprende a nadar É isso, rapaziada Por ordem de rima Barulho e mão pra cima Pra PTK Barulho e mão pra cima Pra John Só uma mão pro John, por favor Só uma mão Quem acha que ele foi superior Uma mão Beleza, pode abaixar Uma mão pro PTK, por favor Quem acha que ele foi superior Uma mão pro PTK Eu acho que tem um pouco mais pro PTK Vou contar Vou contar Apenas uma mão pro John 7 e 8 pra John Então PTK Primeiro round Demorou? Segundo round Miliano Versus Aline Vamos animar a prancha aí, rapaziada Vamos fazer o bagulho E pegar fogo Demorou? Vamos fazer o bagulho E ficar de verdade Então todo mundo levanta a mão, mano Vem! Sabe, né, mano? Que é ironia A Aline agora já não leva a mal Cê tá de dupla com o cara que você roubou Pra poder chegar no nacional Cê tá ligado, né, mano? A Aline já chega Pra você aqui já não dá manha Tá ligado que a Aline Ela ia de frente E hoje que aqui cê apanha Sabe, mano? Aqui a Aline de Bunha no trap, mano Ninguém viu Mas eu já bati nesse cara lá no MS, pô Cê tá ligado que tá panguando A Aline te ensina aqui nessa batida Com certeza quando eu pego o mic, mano Cê vai correr perigo de vida Perdi pra não sei quem Não sei quem lá na batida Zé Polvinho veio aqui cuidar da minha vida Me atacou só falando Ladainha fosse pau Ouvi fofoca Eu rimava com a minha vizinha Tá alongado Esse jeito eu vou que vou Miliano de chavão Tem mil grau nesse flow Sabe, né, mano? Olha como faço agora Mandando minha rima Essa é M. Wayne House Made in China Alá, cê falou que eu rimo Mano, aqui não é demente Rimo com pouco Porque eu sei que meu pouco Pra você é o suficiente Cê tá ligado, mano E nessa batalha eu explico pra você Cê não rima com a sua vizinha Porque ela é superior e você também é perda Se liga na pina, moleque Agora eu faço a levada de músico Tá ligado que se eu tô no mic Aqui o pegada do mano é único Falou que eu ganho roubado dele Mano, isso é um blefe Não esquece, a quebrada é sua Se foi roubada a culpa é do DF E de você que aceitou Cê tá ligado, né, mano? Que aqui nesse fim você já não tem mais caô Tá ligado, mano, agora Que eu vou mostrando que aqui não tem culpa Cê ganha batalha roubadinha Tá ligado que depois você chega com seus desculpas Se liga na fita e não tem desculpa De você eu tenho dó M. Wayne House e tá doidona de loló Se liga na fita, moleque Agora já acabou pra ela, deu dó Cheira loló, cheira loló Tá doidona de pó Aham, aham Assim Ah, ó, 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 ó Sabe que ele mandou uma vez Mano, no princípio ele não vai babar ovo Ele viu que ninguém gritou E aí teve que mandar de novo Pô, cê tá ligado, né, mano? Até porque cê não tem proceder Sabe que volta, pavão Rima comigo quando você tiver o ERP Manda de novo e de novo Se liga na fita aí, já que eu tô no ring M. Wayne House e Xing Ling Melhor fazer aqui você no ping Tá ligado nessa fita? Agora a gente te nocauteia Mano, Hermione Rosa é bonita e você aqui é muito feio É esse cara, mano Terceiro, 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 terceiro Como diria o Bob 13, não tá do jeito que eu queria, tá ligado? Eu vou na votação Demorou? Quem acha que Miliano foi superior, barulho e mão pra cima Aline Uma mão apenas para Aline Uma mão apenas para Aline Oh, shit Beleza, pode abaixar, pode abaixar Uma mão para Miliano, rapaziada Uma mão para Miliano Deu Aline, deu Aline Aline, PDK, próxima fase Muito barulho para John e Miliano aí, rapaziada